Salve, salve galera! Olha nóis de volta aí pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro e Projetos, trazendo sempre o melhor pra vocês de pequenas e médias eletrodomésticos, né? Concertos de pequenas e médias eletrodomésticos. Bom, meu amigo, minha amiga, dona de casa, você que não é inscrito no canal, aproveita esse momento, já se inscreve, já deixa o like para nos ajudar, ativa o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos ao final do vídeo e também comentem bastante. Bom, galera, quem não me conhece ainda, esta careca reluzente, parece até uma bola de cristal. Quem não me conhece, me chamo Jones, galera, sou técnico mecânico de pequenas e médias eletrodomésticos. Bom, então vamos que vamos, né, pessoas trabalhando sem parar, pois o tempo não para, como dizia nosso velho amigo Cazuza, né? Galera, o que temos para agora, pessoas, um conserto de um ventilador da marca Britânia. Bom, já vou adiantar para vocês que não é um conserto, não tem um defeito, é uma manutenção. Esse ventilador aqui, galera, começou a fazer um barulhozinho de ringido, né? Ali no eixo, entre o eixo e a bucha. O cliente fez, ó, super correto. Não esperou piorar, né? Não esperou desgastar ali o eixo, né, na bucha ali, para ficar afogado. E já trouxe logo aqui para a gente fazer uma lubrificação, tá, galera? Então vocês vão ver como é que se faz uma manutenção, uma lubrificação correta, tá, em um ventilador. Só que aqui, pessoas, eu vou desmontar ele todinho para vocês verem aonde que é o ponto crítico, tá, onde que acontece. Muitos ventiladores como esse aqui, entre outros, se o cliente deixar ligado muito tempo, Acredito eu que esse motor, que ele não é de fábrica original, pelo que ele me falou, tá, deixa eu ligado direto. A própria temperatura do ventilador, do calor lá, faz evaporar o óleo, galera. Então por isso a gente tem que fazer manutenção, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, precisa retirarmos, né, a grade. Esse modelo aqui, são essas travinhas laterais, ó. Tiramos a grade. Deixa eu colocá-la aqui em cima, desta cadeira aqui. Vamos remover a hélice, girando o sentido anti-horário. Vamos remover agora a grade traseira. Tampar do motor. Vamos precisar de uma chave de fenda, qualquer tamanho, porém desde que seja fina, tá, galera? Assim, ó, fininha como esta. Isso por quê? Ela tem essas travinhas aqui, ó, que a gente precisa levantar, né, para poder abrir, ó. Aí você empurra um pouquinho para dentro, ó, ela vai destrava. Aí vai fazendo uma por uma. A maioria das vezes esses ventiladores são quatro travas. A maioria dos modelos, tá? Tem alguns que tem mais. Tem uns que tem seis. Ó, soltou. Ó, motor novo ainda, galera. Original, tá vendo? Realmente, como diz o cliente, nunca foi mexido. Ó o barulho, ó. Tô rodando aqui, ó. Principalmente no eixo traseiro. Bom, chegamos aqui nesse ponto, galera. Agora vamos precisar de uma chave fixe ou de uma parafusadeira. Estava com a parafusadeira aqui, ó. A gente vai desmontar aqui, ó, essa caixa de redução do oscilante, a caixa de engrenagem. Galera, esse vídeo aqui não é inédito no canal. Não é novidade para vocês eu fazer isso. Porém, aqui não é um conserto, é apenas uma manutenção. A gente vai dizer, ah, mas não precisa desmontar o ventilador todo. Sim, nesse caso aqui, sim, galera. Tá? Porque eu quero tirar o eixo para fora para ver como é que está lá dentro. Se não tiver trabalho, né? Não tem serviço, não tem graça. Galera, passou um carro aqui agora com a descarga toda estourada e fazendo a barulheira danada. Bom, pessoas, aqui, ó. Não tem folga nenhuma aqui, ó. Nenhuma, nenhuma. Folga zero, ó. Estou fazendo a maior força aqui, ó. Nem nada. Falta de lubrificação. A gente vai lubrificar corretamente, tá? Estou limpando aqui, ó, para tirar essa poeira. Galera, rodar o ventilador, ele vai rodar, ele vai funcionar. Porém, ele vai começar a ficar lento, vai começar a forçar o motor, tá? A bobina, até abrir o termofusível e queimar de vez o motor, tá? Por isso, tem que ser feito assim. Bom, pessoas, não precisa tirar esse suporte aqui. A gente vai remover somente esses quatro parafusos, tá? Alguns parafusos que vêm de fábrica muito duros, a gente vai precisar aqui de um auxílio manualmente de uma chave Philips. É, aqui não foi, não. Vou pegar aqui o alicate de pressão. Galera, se vocês tiverem alguma dificuldade de abrir qualquer um desses parafusos que estiver muito travado, tá? Uma opção bem simples, bem fácil, é um alicate de pressão, ó. Só você regular ele um pouquinho menos do que a cabeça do parafuso. Vocês vão trabalhar, ó, na cabeça do parafuso e rodar, ó. Aí, já soltou, tá vendo? Vocês vão continuar aqui com a chave Philips. Beleza? Tem gente que já falou para mim esquentar com maçaril, fazer várias coisas, né? Só que para mim, mais viável, mais rápido é fazer isso aqui. Pronto. Feito isso aqui, galera, agora a gente vai remover, tá? Com muito cuidado a bobina aqui, ó, o estator dele, ó. Tá vendo? E aqui está, galera, ó. Aqui é onde fica a bucha, que é esse redondo dessa peça. E ela é oscilante, tá vendo? Ela roda assim, ó, tá? Isso por quê? Porque se ela for uma peça travada aqui, sem fazer esse movimento de oscilar e botar no eixo, gente, fatalmente ela vai travar o eixo, tá? Se o eixo empenar, se tiver algum problema aqui no motor do ventilador. Ele está muito, 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 muito ressecado. A gente vai pegar o óleo. Nesse caso aqui, a gente não vai usar o WD-40, não. Porque o eixo, ele não está travado, tá, pessoas? A gente vai lubrificar. Ó, a gente vai encher aqui, ó, o mancal, não, essa peça aqui é mancal, tá? Onde fica a bucha. Eu chamo aqui de porta-bucha, compartimento da bucha. Nesses furinhos ali, por dentro, ali de baixo, ali, em volta da bucha, tem um feltro, uma esponjinha, tá? Ela serve para armazenar o óleo, para o óleo ficar ali. Se ele não tiver com óleo, gente, ela vai ressecar, porque o óleo dessa esponja passa para a bucha. Essa bucha, que ela é porosa, a fita não parece, mas ela é porosa, tá? Ela absorve o óleo também, para manter sempre lubrificado. Mas, dependendo do caso, se não tiver óleo, não adianta, né? Ó, agora sim, ó. Deixar bastante óleo ali. Isso. E observem sempre, gente, se tem algum desgaste aqui, tá? No eixo. Não adianta você lubrificar também, se o eixo começar a ficar comido, gasto. Ela tem que substituir o eixo, tá? Muito cuidado, tem que observar bastante. Tem que ser um pouco, né? Igual eu, um pouco metódico com as coisas. Ó, vou colocar de volta aqui, ó. A bobina, o estator. Ele está botando a posição errada, gente. É assim. Isso. Ó, tirei e vou colocar de volta, tá vendo? Eu vou deixar o óleo aqui na ponta do eixo, na ponta traseira. Botar mais óleo aqui, ó. Gente, vocês têm que encharcar de óleo, encharcar mesmo, tá? Porque esse óleo aqui, ele vai ser consumido pelo calor. Ok? Aqui na posição correta. Pronto. Isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai deixar a óleo aqui também, ó. Ele é um pouquinho já penetrando ali. E falar sobre óleo, galera, não é óleo Singer não, tá? Tem que ser óleo automotivo, porque o óleo Singer, ele é muito ralo, ele é muito fino. Quanto mais esquenta que o atrito do eixo com a bucha, vai fazer esse óleo Singer evaporar muito rápido. Por isso a gente olha óleo, e por isso que a gente usa óleo de motor, óleo veicular. Eu uso aqui o 10W40, que é o mesmo óleo que eu uso no meu carro. Sempre sobra um pouco, né? Quando eu faço aí a troca de óleo, ou quando eu completo o óleo. Aí eu vou, encho esses mini garrafinhos aqui, né? Esses aplicadores. Porque esse óleo, ele é mais denso, ele é mais grosso, ele dura muito mais. Ele aguenta muita alta temperatura. Se isso faz um grande efeito no motor de um carro, imagina aqui, né? Bom, beleza. Agora a gente vai colocar os parafusos de volta. Galera, muito cuidado, tá? Sempre falo isso, todo cuidado é pouco. Ao parafusar esses parafusos do mancal, que segura o motor, que são esses quatro aqui. Qualquer deslize aqui, qualquer escorregão, gente, a ponta da chave vem para esse enrolamento do motor, aí já era. Cava com serviço. Pronto. Vou dar uma limpada aqui, ó. Onde esse óleo escorreu. Ó, o motor ficou bem soltinho, ó. Eu sempre gosto de colocar bastante óleo, galera. Lambrecar bastante mesmo. Vocês podem até me chamar de exagerado, mas é melhor você errar no excesso do que errar, né? No pouco, na falta. Vamos colocar agora aqui essa caixa de engrenagem. Botar aqui os quatro parafusos, os três parafusos. Esses parafusos aqui também, galera, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Qualquer deslize também pode ser fatal a chave escorregar e pegar aqui, ó, no enrolamento do motor, na bobina. No estator. Vocês podem falar, ah, mas você é muito exagerado. Não precisa falar isso. Precisa falar sim, pessoas. Entendeu? A gente que trabalha com conserto, a gente tem que ter muita responsabilidade nos aparelhos dos clientes. Ou vocês aí querem ter prejuízo, né? Ou seja, vem um conserto para vocês aí, em média, 60 reais, você vai ter que acabar enderizando o cliente com um ventilador novo. Isso é problema, tá? Senão o cliente não vai te recomendar para outra pessoa, algum amigo e etc. Ó, motor soltinho. Vamos deixar aqui, ó, o pino travado. Bom, agora a gente vai colocar a tampa do motor novamente. Tirar aqui. Gente, uma coisa que prejudica também é muita poeira. Se a poeira pegar muito lá dentro do eixo, próxima à bucha ali, a própria poeira absorve o óleo. Entendeu? Aí ela vai tirar todo o óleo que é para ficar na bucha ali no eixo, ele mantendo a lubrificação. Agora a gente vai colocar a tampa do motor de volta. Esses tipos de ventiladores que tem esse pino aqui, ó, que eu chamo de gatilho, né? Acionador, ó, a oscilação. Tá vendo? Você coloca o dedo aqui, ó, você puxa ou aciona a oscilação. Toda vez que você desmontar e for montar, tem sempre que montar essa tampa do motor, eu falo somente esses modelos aqui. Com aquele pino no oscilante, gente, puxado para cima, na função de travado. Por quê? Geralmente ele encaixa bem, né? Tipo um encaixozinho, igual uma gavetinha, né? O pino aqui, como se fosse o meu dedo, e ela entra assim, ó. Se ele tiver acionado assim, fica muito difícil. Você pode até quebrar essa peça aqui, tá? Tem vídeos no canal, vários vídeos que eu falo sobre isso também. É porque eu fico fazendo um serviço, fico relembrando alguns assuntos e falando para vocês, tá, pessoas? E no próximo vídeo, mandarei um salve aí para alguma galera aí que sempre pede para mandar um abraço aí, né? Eu esqueci de falar nesse vídeo agora, como é o primeiro vídeo de hoje. Beleza? Eu nem falei para vocês, né, garoto? Tive que fazer uma viagem aí inesperada nesse final de semana. Eu fui no interior do Rio de Janeiro, fui a Campos Goitacazes, né? Como alguns sabem aí, é uma cidade que eu sempre estou indo viajar. Cerca de 200 e daqui da minha cidade, 220 e poucos km. 223 km. Daqui de volta, eu gastei em média 250 km. 450 km. Para ir e voltar. Eu fui lá porque meu avô está internado na UTI. Já está com seus 95 anos de idade. Está muito mal, né? Aí a família toda está se reunindo lá. Para ir ver, eu fui. Acabou que eu nem pude visitá-lo. Aqui está na UTI. E aí a visita é às 4 horas da tarde. E eu fiquei com medo de chegar aqui, pegar a estrada à noite. Eu não gosto, detesto. Já dirigi muito à noite, galera. Muito, 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 muito mesmo à noite. Hoje eu não gosto. Dirigi na chuva nem à noite. Prefiro ir de manhã, sair de madrugada. A visibilidade, galera. A gente já vai ficando na idade, né? Tudo vai piorando com o tempo. Então a gente tem que ser prudente. Bom, aí meu avô, né? Está se recuperando, mas muito vagamente. Aí ontem à noite eu liguei para a minha prima, que foi lá ver meu avô. Falou que o quadro dele ainda não está estabilizado. Está oscilando muito a pressão dele. Temperatura do corpo. Os batimentos cardíacos. Enfim. A família está se preparando para o pior, né? Mas enfim, galera. Vamos lá. Bom, fizemos isso aqui, ó. Lubrificamos o motor por completo. Já fechamos o motor, a tampa do motor. Agora vamos repor aqui a grade traseira. Só tirar um pouco aqui da poeira. Aqui está. Quase que empoeirado. Quase. Nem falei para você, gente. Essas travinhas aqui desses modelos da Britânia, da Philco, da... Tem outra marca também. Não sei se é a Mallory. Gente, esse tipo de travinhas aqui, isso aqui quebra à toa, à toa, à toa. Muito cuidado, tá? E se quebrar aqui, porque a gente tem que colocar uma abraçadeira, colocar um parafusinho aqui, um parafusinho ali. Isso não é bom. Vou dar uma limpada aqui nesta hélice. Vamos colocar aqui. E agora, por último, a trava hélice, que é uma porca à esquerda, para cá. Pronto. Travou. Vamos colocar agora a grade. Grade dianteira. Galera, esse ventilador aqui é muito bom. Não sei se ainda tem vendendo dele, tá? Eu não fico pesquisando mercado o que está vendendo e o que não está. Esse Britânia tuba aqui é muito bom. Pronto. Motor bem montado, ventilador montado. Vamos fazer agora o teste, né? Vamos ligá-lo na energia, fazê-lo funcionar e ver como é que ficou o seu funcionamento. Ó, chave aqui na posição de desligado. Vamos ver como é que ficou. Muito bom. Gente, como eu dizia, antes de retirar a tabra e pera aqui, gente, é muito bom. Olha a força dele. Virar para cá. Botar ele para oscilar. Quando vocês têm que ver se a lubrificação está bacana ou não, gente, vocês desligam o ventilador. Ó, vou desligar ele aqui para vocês verem, ó. Desliguei. Retirei aqui da energia, ó, tá vendo? Ele ainda continua girando, ó. Bastante ainda, tá vendo? Isso é um sinal de uma boa lubrificação, ó. Ele tem que ser assim. Você desligar ele vai ficar girando. Tem ventilador de quando você desliga logo da chave, ele logo para a hélice. Aí o que significa isso? Falta de lubrificação ou desgaste de alguma bucha, das duas buchas ou do eixo. Beleza? Bom, pessoas, trabalhozinho simples, porém eficaz, né? 20 minutinhos aí de um conserto e pode salvar a vida de um aparelho como este aqui, ok? Porque se queimar um motor desse aqui, fica em torno aí de quase 200 reais para trocar. Bom, meu amigo, minha amiga, fiquem todos com Deus. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, forte abraço a todos. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Vivo Rock! E fui!